Música Oi, cara de boy! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa unha aqui Que é mais umas unhas daquelas que vocês estão curtindo bastante Que é inspirada nas gringas Deu seu joinha? Então vamos nessa! Então eu vou começar colocando uma fitinha crepe aqui no meu dedo Eu lembro de apertar bastante, aperte, 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 aperte bem Pra não deixar nenhuma folga, porque qualquer folguinha vai manchar e vai ficar marcado Aí eu coloco o esmalte que eu tô usando, é o branco Se eu não me engano é o branco puríssimo da Isqué Ou da Colorama? É da Isqué Mas a lista de material certinha vai estar lá no post do blog E o link está aqui embaixo na descrição do vídeo Depois que eu pintar todinho, eu já tiro na hora o adesivo pra não ficar marcado Espero secar, e aí eu passo uma base que tem efeito mate Porque eu acho que fica muito show esse efeito Agora eu vou passar um esmalte que é mais ou menos cinza Eu espero secar, e com esses pincelzinhos mais finos também Eu venho fazendo desenhos Os desenhos não precisam ficar muito perfeitos Mas o que deixa ele legal é que ele tenha muito detalhe Outra coisa que eu acho bacana também na decoração de unha É você seguir meio que a linha da unha que você tá usando Por exemplo, eu tô usando uma unha estileto, que ela é mais pontudinha E aí você pode ver que a decoração que eu tô fazendo Ela tá seguindo a linha da minha unha estileto Que ela tá sendo diagonal pra frente Então se a sua unha é mais redonda, você pode fazer essa mesma decoração Só que seguindo um arco mais arredondado E se a sua unha for quadrada, você pode seguir algo mais reto Mais horizontal Eu acho que fica muito mais bonito Fica muito mais ornado, assim, sabe? Dá um destaque a mais E aí com um pincel bem fino Que é esse pincelzinho aí de precisão longo Eu venho fazendo risquinhos E é bem aleatório mesmo, sabe? Vocês podem fazer o mesmo desenho que eu fiz Vocês seguirem aí Mas vocês podem soltar a criatividade e fazer o que vocês quiserem Na próxima unha, eu vou pintar ela inteira de preto Eu espero ele secar bem Mas o esmalte tem que secar muito, 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 muito bem Aí eu coloco um durex em cima Um durex não, porque o durex arranca o esmalte a hora que você tira Tem que ser fita crepe, tá? E aí eu pinto com um prateado e um branco E taram! Você pode finalizar a unha do jeito que ela tá Mas eu gosto de dar um toque mais cheguei, sabe? Eu gosto de deixar ela bem mais chamativa Por isso eu vou colocar muitas Mas muitas, mas muitas pedrarias Então, no que eu fiz só uma cor Eu faço só um triangulozinho E nessa parte aí na preta Eu coloco vários tamanhos diferentes Eu comprei na Banggood essas pedrinhas E é assim que ficou a unha Eu espero muito que vocês tenham gostado Se inscrevam aí no canal se vocês ainda não se inscreveram E mandem sugestões de unhas também Pra eu fazer decorações aqui pra vocês É isso aí, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí